Na terra de fé, o povo a cantar Frei Galvão nos guia, vem nos abençoar Peregrino da caridade, sua missão Levando esperança a cada coração Na festa de Frei Galvão, vamos celebrar O ano da esperança, um novo caminhar Onde houver desespero, que eu leve a esperança Em nome de Cristo, renova-se a aliança Em cada passo, sua fé nos conduz Prontando o amor, semeando a luz No olhar de quem sofre, ele viu a dor E com sua prece, trouxe o Senhor Na festa de Frei Galvão, vamos celebrar O ano da esperança, um novo caminhar Onde houver desespero, que eu leve a esperança Em nome de Cristo, renova-se a aliança O verde da vida, a primavera e flor Renova a esperança, renova o amor No silêncio da alma, a voz que nos chama Frei Galvão, Frei Galvão, teu exemplo Nos inflama, na festa de Frei Galvão Vamos celebrar o ano da esperança Um novo caminhar Onde houver desespero, que eu leve a esperança Em nome de Cristo, renova-se a aliança O futuro é promissor, o caminho é de paz Com o frengão vão ao lado, o amor nos refaz No ano da esperança, vamos juntos cantar O futuro é promissor, que eu leve a esperança Na festa de Frei Galvão, vamos celebrar O ano da esperança, um novo caminhar Onde houver desespero, que eu leve a esperança Em nome de Cristo, renova-se a aliança Em nome de Cristo, renova-se a aliança Em nome de Cristo, renova-se a aliança